E aí pessoal, boa tarde. Deixa eu só baixar o som aqui. Acho que eu preciso de uma geratécnica. Então, me orgulho. É isso. Eu acho que é isso. Tem que deixar aqui mudo, silêncio, que só... Tá. E daí eu ouço o meu daqui? Não, você não vai ouvir. É só se ouvir normal. A gente vai ouvir para ver se está saindo sua voz. Mas é melhor eu falar no microfone, né? É melhor eu conectar aqui, então. É, pode ser. Deixa eu ver como é que é essa conexão. Acho que não sei se eu ia mais. Pessoal, a gente está só ativando a parte técnica de som. Vou esperar um minutinho para começar. As pessoas estão chegando agora. Estão vindo, vindo. Oi, pessoal. Eu sou a Vivian. Sou eu que vou hoje apresentar o webinar aqui para vocês. E eu queria, antes, passar uns recadinhos. Vocês têm aí um calendário, porque a gente, na verdade, está fazendo uma maratona de webinars do YouTube. E a gente vai fazer esses webinars de terça a sexta-feira, agora vocês me veem. De terça a sexta-feira, dos dias 12 a 14 e dos dias 19 a 21 da próxima semana também, sempre com tópicos relacionados ao YouTube. A ideia é começar. Hoje é um tópico um pouco mais básico. A gente vai falar de ferramentas de vídeo e de coisas que você pode fazer quando você está subindo um vídeo para, de repente, melhorar a posição na busca do YouTube ou aproveitar um pouco mais os recursos que o YouTube oferece como plataforma. Amanhã a gente já começa a falar um pouco mais de publicidade. A gente vai falar dos formatos TrueView, de anúncios, e também da plataforma de AdWords para Vídeos. É uma plataforma bem nova. Eu imagino que seja um bate-papo interessante amanhã. Na quinta-feira a gente já começa a falar um pouco de remarketing e como ela funciona dentro da plataforma de AdWords para Vídeos. A gente lançou essa semana alguns recursos novos na parte de remarketing também. Dá para gerar listas de outras coisas dentro do canal e de alguns outros vídeos como anúncio e a gente vai falar um pouco disso na quinta-feira. Na próxima semana a gente passa para outros tópicos falando de canais e como fazer canais para marcas, formato de anúncio de alto impacto, principalmente falando de homepage de YouTube e formato de entrada de usuário com o First Watch, que se vocês não conhecem vale a pena participar também. E na quinta-feira o último tópico a gente vai falar de YouTube Analytics, que é a parte de Analytics para Vídeo. Fica dentro da sua conta de YouTube também. E um pouco de YouTube Trends, que é um pouco da coleção de informações de vídeos que sejam mais vistos ou mais compartilhados no Google. Todos os nossos webinars vão começar às 3 da tarde, terça, quarta e quinta. Essa semana e a próxima. A gente está fazendo esse webinar hoje pelo Hangout, formato novo para mim, que eu peço desculpa se de repente tiver algum percalço aí no meio, mas uma coisa que eu queria lembrar para vocês é que para fazer perguntas agora, vocês vão poder fazer as perguntas pelos comentários do Google Plus e também para receber a apresentação por e-mail no final da apresentação, depois que a gente vai subir direto, depois que você grava o Hangout ao vivo, ele sobe direto no canal do YouTube, mas se você quiser receber essa apresentação especificamente por e-mail, é só responder a pesquisa. Esse link, ele está aqui no bate-papo também, mas mais para o finalzinho a gente posta ele de novo, para lembrar todo mundo de responder, esse treinamento foi bacana e vocês podem receber a apresentação para usar. Vamos começar então? Bom, como eu disse, meu nome é Vivian, eu sou especialista de produto aqui no Google e hoje eu trabalho só com o YouTube para a América Latina, principalmente com anúncios dentro do YouTube, eu desenvolvi novos formatos de anúncio. E hoje, a gente vai começar falando um pouco de tamanho de YouTube, tem um pouco aqui que a gente vai ver, se vocês participarem todos os seis dias, estiverem comigo seis dias aqui, a gente vai ver um pouco dessas estatísticas voltando, mas a ideia é mostrar para vocês o tamanho do público que vocês podem alcançar e como é que vocês usam as ferramentas da plataforma para alcançar esse público. Não só isso, a gente vai falar que tipo de conteúdo interessa aos usuários do YouTube e como você organiza o seu conteúdo para gerar vídeos e etc, que sejam interessantes para a sua campanha ou até mesmo para a construção da imagem da marca mesmo. E a gente vai falar um pouco de YouTube como plataforma, que vai ser um pouco da ferramenta, como é que eu subo vídeo, coloco legenda ou não, o que eu faço, promoção de vídeos e aí um pouco de como é que a gente ouve um pouco do que os usuários falam sobre os nossos vídeos para melhorar para os próximos ou fazer novas versões. Falando um pouco dos números do YouTube ou do tamanho da plataforma, esses dados aqui são de Nielsen, o YouTube hoje é o maior site de vídeos online do Brasil e ele é a segunda maior ferramenta de busca no país também, fica atrás só da busca do Google. É o site número seis da internet brasileira e aqui vocês têm um pouco de dados de consumo também de dados e de onde vem essas visualizações de vídeos. A gente tem mais de 4 bilhões de requisições de vídeo por dia no mundo, esses dados são internos do Google. A gente hoje tem, a gente atualizou esses números bem recentemente, no aniversário de sete anos do YouTube, a gente tem 72 horas de upload de vídeo por minuto, que é impressionante, a gente bateu a marca anterior, que era de 60 horas e a gente também tem 70 milhões de impressões no site mobile. E só alguns dados sobre audiência mesmo. Hoje no YouTube no Brasil a gente tem quase 34 milhões de usuários únicos, vocês conseguem ver aí um pouco a composição etária e por sexo dessa população, minutos por visita, o quanto os usuários passam por mês no site e um pouco da cobertura, do alcance dessa população dentro do YouTube. E aí, quando a gente passa um pouco mais para as plataformas e vocês vão ver eu voltando para esses dados sobre quando a gente vai subindo vídeos, etc. como é que a gente faz para chegar um pouco nessa audiência ou aumentar um pouco desses números, o YouTube hoje a gente considera como se ele fosse uma plataforma social, ele não é uma rede social, mas é uma plataforma porque o vídeo ele está no centro de toda atividade social. Vídeo é uma coisa que é super compartilhada, todo mundo gosta de compartilhar com os amigos, todo mundo assiste junto muitas vezes, abre o YouTube no meio da festa para ver o vídeo no celular, então o YouTube é sim uma plataforma social, onde mais de 100 milhões de pessoas realizam ações toda semana que incluem gostar ou não de um vídeo, fazer comentários, compartilhar esses vídeos, etc. Mais de 50% dos vídeos do YouTube foram avaliados ou tem algum tipo de comentário que mostra que as pessoas realmente engajam, convidem, interagem com esse vídeo de alguma forma e milhões de vídeos são marcados como favoritos todos os dias. Além disso, se a gente falar um pouco também de plataformas onde o YouTube está presente, vocês vão ver que eu vou voltar também a esse assunto, principalmente na parte de mobile, é que hoje o YouTube, ele permeia muitas plataformas e em YouTube mobile especificamente a gente tem tanto o aplicativo do YouTube quanto a versão mobile do site que é o m.youtube.com que é onde hoje estão os nossos anúncios, inclusive. Esse site, o m.youtube.com, ele é o segundo site de vídeo do mundo em visualizações de vídeo, ele só fica atrás da versão desktop do YouTube e são mais de 600 milhões de views por dia no mundo todo nesse site. E por que que a gente vai focar tanto essa conversa hoje em vídeo? O vídeo é persuasivo porque ele tem a magia da imagem, do sonho e movimento e o que a gente fala é que no YouTube a gente adiciona essa parte de imagem, a gente adiciona a todo o poder de imagem, sonho e movimento a interatividade também, que tem muito dessa atividade social, de como é que eu comento, quando eu compartilho os vídeos, etc. Eu queria lembrar, se vocês tiverem perguntas, podem ir adicionando aos comentários. Agora eu vou falar um pouco do conteúdo no YouTube, ou o que interessa, ou como organizar esse conteúdo para uma marca dentro do YouTube. Bom, a gente vai ver aqui, vocês veem um preview do conteúdo, mas a forma como eu gosto de separar o conteúdo dentro do YouTube, quando uma marca está criando esse conteúdo, é pensar além do comercial de 30, já que no YouTube o vídeo vive para sempre, ele pode ser explorado e ele pode ir além dos limites de publicidade em si. E eu gosto de separar o conteúdo desses vídeos em entretenimento, ou seja, vídeos que vão entreter o público, vídeos que vão informar o público e vídeos que vão educar os nossos usuários. E aí se a gente pensar um pouco do que entra em cada um desses baldes, dessas separações, entretenimento a gente tem muitas vezes, anúncios de TV, a gente sabe, né, brasileiro super criativo, a gente tem alguns dos melhores anúncios do mundo, e aí no YouTube a gente vê muito como esses anúncios de TV até se expandem, tem versões estendidas específicas para o YouTube, anúncios que são os anúncios que são feitos para a internet, pode também incluir erro de filmagem em bastidores que podem interessar muito a sua audiência, e podem sim ajudar a cativar essa audiência, blogs de vídeo, os vlogs, né, que as pessoas postam opiniões ou comentam sobre fatos da vida, e claro, algumas opções de patrocínio, a gente teve recentemente rolando o Rock in Rio ao vivo, a gente vai ter alguns outros festivais ao vivo que vão também entrar, que entram também nessa categoria de entretenimento. Na parte de informação é o quanto você pode realmente informar o seu usuário sobre coisas que acontecem na empresa e que podem até ajudar a personificar um pouco a empresa. E na educação a gente fala um pouco mais de como é que você pode mostrar para os usuários como usar os seus produtos. É que entra muito a parte dos tutoriais e vídeos de treinamento, que a gente tem muitos no YouTube, tem até categorias inteiras que se baseiam simplesmente nessa parte de como fazer um olho sumaçado em maquiagem, como fazer alguma coisa em crochê. A gente tem toda uma linha de vídeos que entram aqui e que para uma marca facilmente se traduz em como usar um produto, como funciona um novo celular, como usar o celular para fazer alguma coisa diferente, ou como usar de uma forma diferente um produto que esteja sendo lançado ou não. E também você pode trabalhar aqui fazendo avaliações e dentro do YouTube o que é muito comum de ver é avaliação de produtos de tecnologia em geral. E não só esses, né? E uma dica que a gente sempre dá é, se você precisar de mais ideias, vale a pena acessar o YouTube e ver o que os usuários estão falando sobre as marcas, tanto a marca específica com a qual você está lidando, quanto marcas de concorrentes para ver o que está sendo feito e entender qual é o conteúdo que está no YouTube sobre uma marca ou sobre uma categoria de produtos. E aqui eu tenho alguns exemplos, por isso eu recomendo mesmo que vocês depois preencham a pesquisa e recebam a apresentação para que vocês possam entrar em cada um desses exemplos. Em cada uma das células vocês vão ver um videozinho que é um exemplo do que eu estou querendo falar, mas aqui esses links são todos explicáveis, vocês conseguem acessar. Mas a ideia dos vídeos de entretenimento é realmente pensar em como é que você seduz o usuário para que ele veja o seu anúncio e não só isso, né? Que ele goste tanto do seu anúncio que ele seja compartilhado. Aqui eu acho que eu vou ficar sempre balanceando um pouco o meu discurso entre um pouco de conteúdo e um pouco de publicidade, mas o que a gente tem de visão para o YouTube como produto, como plataforma, é que mesmo os anúncios que entram no YouTube sejam cada vez mais anúncios que os nossos usuários amem, que eles queiram ver e que não só queiram ver, eles depois compartilhem, comentem, interajam com esse conteúdo. E aí aqui tem alguns exemplos, alguns de anúncios que foram feitos para a TV e tiveram muita audiência no YouTube, como o do mini Darth Vader que interage com o carro da Volks, tem alguns anúncios que foram específicos, feitos especificamente para a web, a gente tem até alguns exemplos recentes de Brasil, como a volta do Atinho Espírito para a Viki, a gente também teve uma nova edição dos Pôneis Malditos. Erros de filmagem são sempre interessantes, acho que tem um que é bem memorável, que é aquele da Seara com os meninos, com o Neymar e o Ganso. E o Pá, não, não é. Mas a ideia aqui é realmente como é que eu engajo essa audiência e, às vezes, não é só postar o conteúdo super bem produzido, porque o YouTube permite isso, permite que você esqueça um pouco da megaprodução, ou, ok, também tem a megaprodução, mas converse e personifique um pouco mais a marca usando um pouco mais de personalidade. E também tem aqui alguns exemplos, como eu tinha colocado tudo dentro das categorias, entretenimento também tem aqui alguns exemplos de blogs, de vídeos. Esse Willet Blender é muito legal, ele pega sempre um lançamento de produto e destrói, coloca no liquidificador para descobrir se ele vai ficar, se ele vai ser destruído ou não. E aí tem algumas coisas de patrocínio e logo a gente talvez consiga até compartilhar algumas coisas mais recentes, de Rock in Rio, por exemplo, que é uma coisa bem recente no Brasil. Além dos vídeos de entretenimento, vale a pena pensar nos vídeos informativos que contam um pouco da história da empresa e que podem oferecer informações sobre produtos, valores ou até ações mais corporativas mesmo, né, do que a empresa faz para a sociedade. E aqui eu acho que vale a pena dar uma olhada nos exemplos, mas muitas das marcas que a gente tem hoje com canais de marca dentro do YouTube já fazem muito disso. Tem vídeos corporativos, vídeos de discursos e até o próprio Google usa muito isso. Notícias, relações públicas, tanto para gerenciar crises, quanto para simplesmente fazer comunicados de alguma coisa. A Sarah Brush, ele é um case bem centrado em YouTube. Ele é um escovador de línguas de um senhor, uma empresa que constrói escovas de línguas na Califórnia, um senhor, e ele montou muito da publicidade, todo o buzz em volta da marca dentro do YouTube e ações online. E também algumas imagens históricas e aí eu acho que vale a pena você revisitar como é que você sobe o seu conteúdo antigo de uma forma que seja interessante para o usuário do YouTube. Se de repente você pensa, vou subir todos os meus comerciais antigos dos anos 60, 70, vou subir um por semana, vou tentar fazer alguma releitura desses comerciais. Acho que vale a pena pensar em algo assim. Pode ser também conteúdo rico que os usuários têm vontade de conhecer da empresa. E não só isso, a última categoria que eu falei de vídeos educacionais que mostram como usar o seu produto. E aqui, acho que sempre em conversa com os amigos, todo mundo tem uma história, né, de que, ah, não sabia o que fazer, fui lá, peguei o YouTube, dei uma olhada, tem um menino que eu conheço que não sabia como fazer um churrasco, colocou o YouTube e foi lá temperando a carne, cortando e fazendo churrasco. Eu acho que é muito disso mesmo. Como é que você transporta os produtos para o dia a dia das pessoas e mostra para elas como usar os produtos e até dar dicas e conselhos de como usar esses produtos de uma forma melhor, para que o produto renda mais ou que tenha melhores resultados. Isso passa desde o como fazer e autoajuda, até guias de produtos mesmo, demonstração de uso de produtos e avaliações. E aqui, em avaliações, vocês podem até pensar em como é que eu trago os usuários para avaliarem os meus produtos, porque aí fica uma coisa até, muitas vezes, mais real. E aqui, bom, tem agora uma série de outras dicas com alguns exemplos, que é justamente como, meio que uma opinião sobre o que deveria ser um pouco da linha editorial do conteúdo dos vídeos. Mas é claro, são exemplos para realmente dar ideias do que pode e do que já está no YouTube, que são os exemplos que vocês veem aqui abaixo. Criar conteúdo original e fazer com que o espectador seja seduzido por esse conteúdo. Esse primeiro vídeo que vocês veem aí, da Swagger Wagon, é um carro, na verdade, da Toyota. É um SUV para a família. E a ideia era trazer a família para se ver naquele contexto, os pais com filhos. E o que eles fizeram foi exatamente um vídeo com pais que fizeram um rap sobre a família. E aí eles pediram para as pessoas fazerem versões com as próprias famílias. Esse da Toyota, especificamente, ele foi um concurso dentro do YouTube. E teve gente que subiu todo tipo de vídeo com carros que ou eram da Toyota ou não, mas eu acho que realmente teve o engajamento dos usuários. As pessoas realmente se conectaram com a marca de alguma forma. O Willis Blender é aquele exemplo que eu falei nesse vídeo específico. Ele está vendo se o iPad vai ser triturado. Contar uma história, eu acho que é uma outra linha editorial bacana dentro do YouTube. A gente tem recursos que você pode, sim, fazer para se comunicar e não só também expandir a história que você quer contar. Aqui o primeiro exemplo que eu tinha falado, do Darth Vader. E o segundo exemplo, ele é, na verdade, um vídeo da Nivea, que usa a Julia Petit para dar dicas de produtos para tipos de pele. E o que eles fazem é usar anotações do YouTube, que a gente vai ver um pouco mais para frente como usar esses recursos para direcionar e criar uma historinha dentro do YouTube. Aqui, se você selecionasse, por exemplo, um vídeo de... Você selecionasse a opção de pele seca. A Julia Petit, na verdade, contava para você qual era o tipo de pele dela e aí dava dicas de produtos para pele seca. E aqui ele usa muito um recurso de criar a história mesmo com capítulos, em que você consegue, muitas vezes, até escolher um final diferente usando anotações que levem para a segunda parte do vídeo. Além disso, o ser verdadeiro, que eu acho que o YouTube tem muito disso de como é que você personifica a marca e dá a cara para a marca. E esses dois vídeos específicos, o segundo, ele é, na verdade, que é um da Clinique, ele é uma repórter, uma pessoa sendo abordada fazendo um review do produto mesmo da Clinique. E eu acho que vale a pena aqui ser direto, honesto, falar sobre os produtos, se de repente você tem algum problema no produto, acho que vale a pena até abordar esses assuntos e como é que você reverte isso para a marca de uma forma positiva. Tornar o vídeo interativo, a gente tem muito a ver com o uso de anotações. Esse do caçador que estava com o leão, acho que é bem conhecido, ele usava, na verdade, um gadget do YouTube em que você podia escolher qual era a ação que você queria que o caçador tomasse com o leão. E o case de Old Spice, ele é bem conhecido também, porque ele usou várias redes sociais, na verdade, para que as pessoas interagissem, conversassem com o personagem do Old Spice e ele respondia às pessoas em vídeo. Eu acho que a forma de criar interação tem diversas formas. A gente tem alguns recursos específicos, mas vocês podem ver que aqui foram usados dois recursos completamente diferentes, mas que ainda assim geraram essa interação dentro do vídeo. E só falando, entrando um pouco aqui no gancho de publicidade, a gente sempre fala que os primeiros cinco segundos de um vídeo, eles são muito importantes para você captar a atenção do usuário. Tem algumas coisas que são levadas em consideração. A miniatura do vídeo leva muito, ela carrega muito da importância ou da intenção de clique do usuário de clicar e assistir o vídeo, mas os primeiros cinco, dez segundos também são cruciais para que a pessoa decida se ela vai continuar assistindo ou não. E aqui os cinco segundos, eles são especificamente para o formato de TrueView, porque é o período que, quando você está com o TrueView em stream, os cinco segundos, eles dão o tempo de você pular o vídeo. Eu coloquei esse exemplo aqui, que são os vídeos do Itaú com o Marco Luque, porque o comecinho desses vídeos, ele é sempre mais chamativo, ele tem uma rima, uma coisa mais lúdica de humor, e aí depois ele conta um pouco dos produtos financeiros do Itaú. E caso você não tenha um conteúdo, ou ainda não tenha muito claro quem é o personagem que você quer usar, você também pode capturar um público existente entrando em contato com vários dos nossos parceiros de conteúdo, que criam conteúdo específico para o YouTube e que, não só isso, muitas vezes eles têm já uma audiência cativa que gosta do conteúdo que eles produzem, se inscreveu no canal e recebe updates frequentes, você pode também entrar em contato com esses parceiros e fazer uma parceria para que eles também criem conteúdo para você, que é sempre uma alternativa. Esse era o conteúdo principal sobre os tópicos que você pode abordar nos vídeos, mas agora a gente vai falar um pouco do YouTube como plataforma, mesmo recursos que estão disponíveis na plataforma, e tem acho que algumas coisinhas que até, às vezes, ficam um pouco mais escondidas, mas que são recursos que valem apenas ser utilizados. Todos os recursos, eles ajudam na descoberta dos vídeos. Seja porque você colocou uma descrição completa o suficiente no seu vídeo, isso vai ajudar nos nossos resultados de pesquisa, vai ajudar o sistema a entender qual é o conteúdo do seu vídeo, ou porque o título é chamativo o suficiente para atrair a atenção do usuário, ou porque você fez um vídeo que tem uma trilha sonora bacana, a gente vai falar um pouco de cada um desses recursos e vai falar também de anotações. Primeira coisa para começar a usar o benefício de ter os vídeos e atrair, e gerar uma comunidade em volta do seu conteúdo, é criar a conta do YouTube. Toda vez que você cria a conta do YouTube, você já atrela automaticamente um canal do YouTube a ela, e você também pode agregar a sua página do Google+, para que tudo fique conectado dentro dos produtos do Google. Quando você cria o seu canal também, na verdade, você pode atrelar, inclusive, seu site, blog, se você tem, etc., para que o canal do YouTube seja realmente um hub da sua marca. que você possa até diferenciar em campanhas, offline, etc. Uma das dicas só que eu dou é que você precisa de três vídeos ou mais para que o seu canal comece a ser exibido nos resultados de pesquisa, para que ele comece a subir no ranking, inclusive, porque a gente entende que é uma das métricas de relevância que ajuda no ranking do canal. Além disso, toda vez que você cria a conta, você tem um canal, mas ele é um canal de usuário. E para quem tem anúncio, para quem gerencia a conta de anunciante, ou para quem anuncia com a gente, a gente oferece canais. A gente não vai falar disso hoje. Tem, se eu não me engano, na terça-feira que vem, tem um tópico específico sobre canais. Mas a ideia é que você também tem canais que têm recursos para marcas que permitem colocar banner, colocar gadget, que é um pouco dos exemplos que eu falei. Um minutinho. E aí, quais são os recursos que vale a pena utilizar para ajudar também na descoberta do vídeo? Miniaturas, e elas realmente contribuem muito para que as pessoas cliquem no seu vídeo e vejam o seu vídeo. No geral, é possível escolher entre três miniaturas que são geradas automaticamente, muito próximas ali do 25%, 50%, 75% do vídeo. Mas, não é exatamente esse percentual, então não dá para calcular exatamente. Quando você tem um canal de marca, você pode sim, um canal com gadget, você pode sim escolher qual é a imagem personalizada. E aí, as dicas que a gente geralmente dá é, use uma miniatura do vídeo mesmo, que não seja o logotipo da sua marca. Geralmente, as miniaturas que têm rostos de pessoas, elas têm taxas mais altas de clique. E vocês podem ver aqui que o quarto, o quinto exemplo, são bons, tem uma boa visualização disso que eu estou falando. É sempre possível testar imagens diferentes ao longo do tempo. Você pode mudar essa imagem, essa miniatura do vídeo. E a gente sempre fala também para evitar usar as miniaturas dos canais, aqueles avatares, como imagens personalizadas dos vídeos. porque elas têm tamanhos diferentes, elas ficam distorcidas. Vocês podem ver aqui no exemplo desse canal da North Face, que o avatar é um pouco mais quadradinho, 88 por 88, enquanto que as miniaturas dos vídeos têm um tamanho diferente. E é claro, no canal, sempre colocar um avatar que faz sentido, porque na hora que você faz uma busca no YouTube, por exemplo, a gente vê tanto as miniaturas quanto os avatares dos canais. Isso ajuda muito o usuário a entender rapidamente qual é o resultado que ele está buscando. Além disso, toda a parte de metadados do vídeo, que são o título, as tags e a descrição do vídeo, é importante ser bem... experimentar uma descrição bastante relevante aí dentro. O título também afeta muito o quanto o usuário clica ou não para assistir o seu vídeo. Aí tem um exemplo bom do Fiat Uno, que ele tem, né, era uma versão do comercial que tinha um chateló, faça sua versão, acho que ele é bem explicativo, que a pessoa sabe o que esperar quando clicar no resultado para assistir o vídeo. As tags, ou tanto o anúncio, desculpa, tanto o título quanto as tags, quanto a descrição, elas ajudam na... ajudam a gerar o conteúdo que vai ser... ajudam a fazer a relação entre o que o usuário busca no YouTube versus como é que a gente puxa os resultados para exibir para ele, quais são os mais relevantes. E o que vocês têm aqui, mais ao lado direito, é, na verdade, a descrição do canal. Queria chamar a atenção que realmente vale a pena, ao longo do tempo, até atualizar, se tem coisa nova no canal, fazer uma menção aqui. Também é bacana, acho que o usuário tem muito claro o que existe no canal para ele ver. E como eu falei, é possível fazer essa ligação com sites, páginas de Google+, fanpage no Facebook e outras coisas. E aí tem algumas ferramentas que são bem particulares da plataforma do YouTube. A gente tem um editor de vídeo que ele está embutido no gerenciador de vídeos, e quando você faz as alterações por aqui, e o seu vídeo tem menos de mil views, e não tem o content ID, que é aquela... como se fosse uma marca do vídeo, a gente vai falar mais disso amanhã também, mas como se fosse uma marca do vídeo que a gente rastreia o seu conteúdo e atribua as métricas a você, que é uma coisa bem usada para parceiros. Caso você tenha menos de mil views e não participe do programa de content ID do Google, você consegue fazer essas alterações sem mudar o ID do vídeo. O que pode ser bem interessante quando você está ali em um período meio que testando o seu vídeo. Quando você tem mais do que mil visualizações no vídeo, aí você já tem que salvar uma nova cópia. A gente entende que já teve uma audiência suficiente que está interessada naquela versão que você fez. Mas aqui tem vários ajustes que podem ser feitos, desde dar mais estabilidade para a câmera. Aqui eu tinha um videozinho que eu acho que não vou conseguir passar aqui. Mas depois na apresentação vai o link para vocês, que ele mostra bem os recursos. Você consegue estabilizar a câmera, aplicar a correção de cor, transformar o vídeo em preto e branco, mudar um pouco a carinha para parecer um pouco mais antigo. E dá para fazer alguns ajustes pequenos, como cortar um começo, um final de vídeo, adicionar trilha sonora. A gente tem uma biblioteca de faixas de trilha sonora que você pode usar. Vou falar um pouco disso mais para frente. E também é possível usar esses efeitos especiais que eu tinha falado. Às vezes mudar um pouco a temperatura da cor, etc. Na parte de música especificamente, aqui ele é, na verdade, uma captura de tela da conta do YouTube mesmo. E ele... Você consegue adicionar faixas que estão no YouTube e que participam de um programa que a gente tem, que é o AudioSwap, que você consegue trocar completamente o áudio do seu vídeo por uma dessas músicas. E tem desde som de natureza até faixas comerciais mesmo. Mas uma coisa só que eu queria lembrar é que muitas das faixas, elas são conteúdos de parceiros nossos do YouTube e que, por conta disso, eventualmente, se você usar uma determinada faixa que receba publicidade, a receita da publicidade vai para o dono dos direitos da música. Mas o bacana aqui de quando você adiciona a música pelo AudioSwap é que você consegue buscar desde a música específica até gêneros ou, então, filtrar resultados por uma duração de tamanho da música, né, similar à duração do seu vídeo. Aí você pode fazer um vídeo completo, com a música completa. Outra dica é tornar o vídeo acessível e eu acho que isso pode ser muito feito tanto fazendo transcrição dos vídeos quanto adicionando legendas e você consegue não só adicionar legenda em português, mas você usa versões também para permitir que os vídeos sejam acessados por pessoas que falam outras línguas. Além disso, os arquivos de legenda, que aqui você usa os arquivos normais como aqueles .srt, eles podem conter o tempo em que entra a fala e não só isso, você pode adicionar também recursos como colocar entre colchetes ah, tem uma trilha sonora aqui, tem risos, etc., para ajudar realmente as pessoas com deficiência auditiva a entender o contexto do vídeo também e não só o que está realmente sendo falado. E lembra que a gente falou um pouco de como a audiência em celulares cresceu? Em 2011 só, ela triplicou ao longo do ano e uma dica importante é habilitar o vídeo para ser exibido em celulares. Aqui tem a tela específica da parte de configuração, da parte na edição, nas configurações da conta do YouTube, mas você pode habilitar para os celulares e aí ele pode ser visto tanto nos celulares quanto em tablets e também para TV e videogame também. Acho que aqui vale muito a pena para se beneficiar realmente do tráfego vindo desses aparelhos que crescem cada vez mais no Brasil. E eu queria parar um pouco o momento para falar sobre as diferenças de status de vídeo, que quando você está subindo um vídeo você pode configurar ele para ser um vídeo público, não listado e privado. O vídeo privado ele é o mais restritivo de todos. Esse é o... Quando você escolhe essa opção você pode compartilhar o seu vídeo com 50 pessoas que você precisa convidar, convida esses endereços de e-mail e essas pessoas precisam ter uma conta do YouTube atrelada a esse e-mail ou então devem criar uma conta de YouTube para que elas possam visualizar o vídeo. E os vídeos privados eles não são exibidos tanto quando você faz uma busca no YouTube eles não são exibidos em playlists e nem são exibidos no feed do canal e na lista de vídeos do canal. Ou seja, é um vídeo que você realmente quer manter ali meio que secreto ou restrito a um grupo de usuários. O vídeo não listado ou unlisted em inglês ele é um vídeo que ele não fica listado ele não aparece nos resultados públicos nem não aparece também no feed do canal etc. Mas você não tem o limite de pessoas com quem você precisa compartilhar com quem você queira compartilhar o que você pode simplesmente é mandar o link para os usuários. Esse recurso de vídeo não listado ele realmente pode ser usado quando você tem por exemplo uma campanha de publicidade que você já montou ela inteira você tem peças publicitárias que são baseadas você vai colocar uma série no ar na home do YouTube mas você não quer abrir o vídeo ainda para todo mundo você pode já colocar esse link no ar aprovar os anúncios no Google ou em qualquer outro lugar e aí quando você começar a rodar a campanha você muda o vídeo para público que é sim a parte mais ampla em que o vídeo está ali para ser descoberto pelo mundo e respondendo aqui uma pergunta do Eduardo essas ferramentas todas já estão disponíveis sim para os usuários elas ficam dentro da conta de YouTube quando você entra no YouTube você acessa o seu canal quando você faz o login com o seu usuário esses recursos estão ou dentro da parte de gerenciamento de vídeos ou então na parte de gerenciamento de canais tem pouca coisa aqui do gerenciamento de canais a gente vai falar um pouco mais disso na próxima semana só Eduardo mas tudo já está disponível quando você cria uma conta de YouTube além disso uma outra coisa que também já está disponível para todo mundo é subir vídeos de até 15 minutos de duração a gente subiu esse a gente aumentou esse limite que antes era de 10 minutos só mas além disso se você tiver uma conta que a gente considera que é uma conta dentro das diretrizes de comunidade do YouTube e você não tem nenhum problema de direitos autorais ou seja não subiu um vídeo que você não tinha direito a música ou não subiu cópias de vídeos de outros parceiros você pode também fazer um processo de verificação da sua conta por celular para que você possa subir vídeos de mais de 15 minutos se você faz essa verificação por celular e aí o processo também é super simples ele é feito dentro da conta de YouTube na configuração da conta mas você simplesmente coloca o seu número de celular a gente manda o SMS com o código você inclui esse código dentro da conta de YouTube e a conta fica verificada quando você faz isso você pode subir vídeos de até 12 horas o que pode ser interessante dependendo do conteúdo que você tiver e não só isso é uma dica que é sempre usar versões atualizadas de navegadores para você realmente conseguir se beneficiar de todos esses recursos de upload principalmente porque se você vai subir um vídeo que ele ou é mais comprido tem mais de 15 minutos ou é um vídeo em HD você pode ultrapassar alguns limites de upload que a gente tem e nos navegadores mais novos você pode subir arquivos de até 20 giga e também se de repente caiu a conexão teve um problema na conexão o upload pausou foi cancelado você pode retomar dentro da conta se você usar essas versões de navegadores mais novas e agora a gente passa um pouco para a parte mais interativa que é falar um pouco de anotações e aqui a ideia as anotações elas também estão disponíveis dentro da conta de YouTube quando você vai para a parte de gerenciamento de vídeos você consegue editar o vídeo e uma das coisas que você consegue mexer nele são realmente essas anotações ou annotations em inglês e a ideia aqui das anotações tem os usuários usam de formas variadas eles simplesmente adicionam um link ao seu vídeo e quando você tem um canal de usuário normal você pode adicionar links para outros vídeos e aí de repente criar meio que uma playlist ou até criar aquela história que eu falei de contar uma história com capítulos você pode direcionar para você pode direcionar para inscrições no seu canal mas a ideia principal é que as anotações que você usa no seu vídeo elas realmente tragam algum benefício adicional para o usuário esses dois exemplos que tem aqui o do Sesame Street ele é na verdade uma brincadeira com ele é um vídeo como se fosse um vídeo educacional em que você pode escolher uma das coisas do uma das coisas do vídeo e aí você vai para o vídeo resposta se a sua resposta estava certa ou não o exemplo acima desse é um exemplo da French Connection que é uma marca de roupas e o que eles fizeram na verdade foi colocar uma modelo experimentando roupas e aí você podia ir diretamente para o site para a página de compra essa funcionalidade que permite que você envie para um link fora do YouTube ainda é um recurso que a gente precisa habilitar aqui e aí se você tiver um gerente de conta você precisa pedir para ele para que ele habilite tem um mínimo de investimento que a gente pede para que você possa usar porque a ideia é realmente colocar a mídia para direcionar o tráfego para o site algumas boas práticas sobre anotações especificamente que elas não durem o vídeo todo mas que durem sim um tempo para que elas sejam lidas ou para que o usuário possa tomar essa ação e vale sempre a pena colocar algum tipo de pausa quando você coloca a anotação para que ele possa tomar a decisão de clicar ou não no que você está oferecendo para ele fazer anotações pequenas e tem alguns tipos de anotações específicos não sei se dá para ver aqui nessa telinha eu acho que aqui onde vocês veem a speech bubble ele é um tipo de anotação mas tem uma anotação específica que ela é completamente transparente que ela faz na verdade uma borda em volta da área que você quer identificar no vídeo cores a gente sugere que seja um pouco mais transparente cinza, branco, preto é claro que vai muito de como você quer destacar isso tanto no vídeo quanto como é que a sua marca se relaciona com cores também mas acho que a linha geral aqui das dicas das anotações até a posição sobre usar as bordas do vídeo é para que as anotações sejam o menos invasivas possível e aqui na tela só para vocês terem uma ideia do que é possível mexer dá para mexer até inclusive em cor de fonte o tempo em que essa anotação fica no ar e aqui onde está sinalizado como um é exatamente o trecho em que você posiciona a anotação você pode arrastar ela pelo tempo aqui é bem a duração da anotação em si aqui tem um exemplo brasileiro da HP que fez aí o Store que é basicamente vídeo de demonstração de produto em que os links por exemplo aqui esse HP pavilion um pouquinho antigo ele esse link comprar ele é uma areazinha clicável que foi feito com essa anotação que eu falei que ela pode simplesmente selecionar uma área do vídeo e quando você clica aqui sim você vai para a página de compra desse notebook no site da HP e o call to action esse formato aqui ele é na verdade ele é um valor agregado a quando você faz anúncios no formato de preview in search ou preview in display ele aparece ele só fica habilitado na conta do YouTube quando você começa a promover o seu o seu vídeo com publicidade mas ele também está disponível se você fizer o link da sua conta de YouTube com a conta de AdWords e a gente vai falar disso amanhã quando a gente falar do seu nosso review você consegue fazer isso diretamente na conta do AdWords mas ele só é habilitado quando tem anúncios para o vídeo mas o que ele permite é colocar como se fosse um overlay mesmo sobre o seu próprio vídeo então aqui vocês veem um vídeo que é da GM com um overlay da própria GM e a vantagem aqui de novo é levar para um site externo se de repente eu sou uma agência de turismo e eu vendo pacotes para Fortaleza eu posso colocar um vídeo que mostre as belezas de Fortaleza e colocar o Call to Action sobre esse vídeo que leve para a minha página onde a pessoa possa comprar os pacotes de Fortaleza todos os cliques nesse link nesse Call to Action eles são gratuitos porque hoje os formatos de TrueView são todos cobrados por visualização aqui é a sua demonstração de que o clique no Call to Action leva para um site externo e aí falando um pouco de promoção de conteúdo queria só na verdade falar um pouco de formatos de anúncio que a gente tem para promover conteúdo no YouTube tem alguns formatos que são que ajudam muito em impacto que é o caso do Mass Head e do Roadblock de celular e também os anúncios de TrueView a gente vai falar muito mais desse formato de publicidade ao longo dessas próximas cinco sessões que a gente tem então eu vou passar só para que vocês conheçam os formatos e falar um pouco também de como é que você promove seu conteúdo não só no contexto de anúncios mas em redes sociais o Mass Head é o formato que todo mundo conhece da Home e do YouTube você pega ali 100% das impressões da Home por um dia inteiro e aqui tem o valor de 120 mil reais que é o quanto custa a peça esse formato de Mass Head ele pode ser expansível e a gente também tem alguns formatos que são construídos eles têm um tempo de produção mais curto e que custam o mesmo valor dos Mass Head o First Watch que ele é a alusão que a gente faz é imagina que todos os usuários que ligaram a TV naquele dia independente do canal em que eles ligaram a TV eles assistem ao mesmo anúncio o First Watch é exatamente isso a gente mostra o primeiro anúncio que o usuário vê quando ele entra em vídeos de parceiros do Google parceiros do YouTube ele vê esses anúncios for Sport e esse formato ele tem bastante impacto ele ajuda muito a gerar views a gente vai falar um pouco dele mais pra frente também nos próximos webinars mas a gente tem visto que as campanhas eles são comprados também por diária 60 mil reais o custo por dia mas eles trazem resultados rápidos a gente tem visto aí campanhas que tem mais de 100 mil cliques no dia e mais de 400 mil visualizações do vídeo por dia e o Roadblock de YouTube que ele roda nos celulares naquela versão que eu falei do m.youtube.com entrega hoje 2 milhões de impressões e ele pode ser desde o BandaSimples até o Animado e a página de destino dele não necessariamente precisa ser um site para celulares ele pode também ser um vídeo do YouTube que pode também ajudar a promover os vídeos o conteúdo que vocês criam no YouTube e não só isso acho que aqui também lembrando que você não precisa usar só os formatos publicitários para fazer com que os usuários interajam com a sua marca e entre em contato com o conteúdo que você está colocando no YouTube é possível também vincular o canal ao Facebook postar os vídeos no Facebook Twitter Google Plus usar feeds usar mails offline e aí você pode até divulgar o seu canal youtube.com barra o nome do seu canal para anúncios de TV jornal revista e até atividades de relações públicas e eventos e você também pode sempre usar os anúncios como a gente já falou e não só isso pensar também quais são outros públicos relacionados que podem ter interesse e que podem ter algum tipo de conversa e aí Oi, pessoal, minha conexão caiu. Deixa eu só voltar a apresentação aqui. Vamos ver aí? Ok. Tá, porque eu ainda estou voltando. Mas aqui o que eu queria falar é para você também encontrar na internet sites que tenham relação com o conteúdo que você está postando no YouTube ou que tenham audiência que você já busca para que você também possa se beneficiar dessa audiência existente que é um pouco remetendo ao que a gente falou antes dos parceiros do YouTube. Não precisam ser só os parceiros do YouTube, mas também parceiros, seja numa rede display do Google ou até sites que tenham conexão com a audiência que você quer alcançar. usar outras mídias e sempre ter uma comunicação consistente, tanto no canal do YouTube quanto quanto nas outras mídias. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Desculpa, tá caindo um pouco aqui a minha conexão. E a ideia aqui é que a mesma coisa que você postou de making of no seu canal do YouTube, você espalha esse conteúdo para realmente ajudar essa audiência a ser construída. E aqui tem um exemplo de um vídeo do Kobe Bryant que foram 4 vídeos postados no YouTube originalmente com 5,7 milhões de views. E aí os usuários começam a criar cópias e vídeos-resposta que aumentou essa visualização de vídeos relacionados ao conteúdo que tinha sido postado originalmente para 14,4 milhões de views. E no final, com os views que vieram de outros sites também, esse conteúdo todo teve uma visualização total de quase 17 milhões de visualizações. E o que mostra é que muitas vezes a sua audiência não vem direto do YouTube, não vem só da publicidade que você gera, ela vem na verdade de todo o ecossistema que você cria em volta. E aqui só relembrando um pouco dos dados que eu tinha comentado antes sobre o quanto o vídeo que vocês compartilham conteúdo e continuam aumentando esse conteúdo na internet. E para finalizar um pouco do que a gente aprende com os usuários, vale sempre a pena acompanhar tantos comentários quanto as respostas em vídeo, as respostas da audiência, o conteúdo que você posta. O seu conteúdo tem vários dados que você pode analisar no YouTube Analytics, que vai ser o assunto da nossa última sessão aqui na próxima sessão. ... ... outra. E aí 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 E aí